Oi pessoal, grande abraço a vocês. Nós estamos no início da reunião dos BRICS, que compõem países como o Brasil, a África do Sul, a China, a Índia e também a Rússia. É importantíssimo esse encontro antes do grupo dos 20 países mais desenvolvidos do mundo. Estamos aqui em Hangzhou, na China. Vou mostrar para vocês um pouquinho da reunião. Então, vai começar daqui a pouco. Está aqui o Serra, nosso ministro Meirelles, enfim, toda a equipe nossa, deputados, senadores. Já, já vamos começar a discutir as questões que envolvem os países mais importantes do mundo. Um grande abraço a vocês, diretamente da China.